Na reunião da Comissão do Idoso, os participantes lembraram os 30 anos do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo. Os conselheiros também reivindicaram o retorno da gratuidade no transporte público para quem tem mais de 60 anos. A gratuidade de pessoas entre 60 e 64 anos no transporte público foi retirada em 2021. Apesar da Prefeitura ter anunciado o retorno do direito para janeiro do ano que vem, ele estará restrito a idosos de baixa renda com cadastro no Cade Único. Na reunião da Comissão do Idoso e de Assistência Social, conselheiros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa reivindicaram a volta da gratuidade para todos com mais de 60 anos. Ele está impondo uma condição com umas letrinhas bem pequenininhas lá, né? Que era especificamente para essa população e uma população de baixa renda, né? E nós queremos que seja aberto para todos. Como os colegas comentaram aqui, a necessidade de todos, quer dizer, não é necessariamente só quem está lá registrado no Cadastro Único. Só que nós divergimos do prefeito. Nós queremos de volta a gratuidade geral e restrita para todo mundo, porque consideramos que nós já contribuímos muito e continuamos contribuindo, apesar da idade, nós continuamos contribuindo com impostos. Seriam aqueles que estão numa faixa de três salários mínimos cadastrados no Cade Único, porém a reivindicação é total, geral e restrita. Bateu 60 anos, a pessoa teria, a partir de então, a gratuidade. Eu acho que essa é a fundamental prioridade que eles aqui elegeram. Na comemoração de 30 anos do Conselho, outras prioridades de políticas também foram mencionadas, como a inclusão digital de idosos e a ampliação de programas. Se a gente teria maneiras de incrementar pelo menos duas, dois programas que são super exitosos e que são super necessários para a população idosa do município, que é o PAI, o Programa de Acompanhamento do Idoso e o aumento das ILPIs, das Instituições de Longa Permanência para o Idoso. Dois requerimentos de autoria do presidente do colegiado foram aprovados para que as próximas reuniões tratem sobre a gratuidade de transporte e jogos municipais da pessoa idosa, com organizações sociais e secretarias municipais. Para o próximo dia 1º, nós vamos fazer essa outra reunião a respeito da gratuidade e discutir então a possibilidade de nós, junto ao Poder Executivo, conseguimos ter essa conquista dos 60 mais, dos 60 mais independente da sua condição financeira, vamos dizer assim. E o segundo requerimento é a respeito do JOME, Jogos Municipais do Idoso. Como você viu, quem participou da reunião viu que há problemas para que se possa fazer esses jogos. Um incêndio em uma instituição de longa permanência de idosos trouxe à tona a necessidade de fortalecer a fiscalização nesses locais. Nós tivemos, acho que quase 15 dias atrás, houve um incêndio em que morreram 6 ou 8 idosos. Nós precisamos de uma política mais efetiva na cidade de São Paulo, nas ILPIs. A Covisa precisa ter mais recurso e mais gente para fiscalizar. Pessoas morreram no incêndio e eu não tenho como achar isso normal. Então já marquei para que eu possa fazer algumas fiscalizações nesses locais, para que a gente possa não só fiscalizar, mas também auxiliar na obtenção do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que são equipamentos que podem ser instalados, procedimentos nessas edificações, que tenham ali a possibilidade de deixar em segurança, que eu acho o objetivo principal. Bom, vamos lá.